Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante, os sinais de problemas na tireoide. A tireoide é uma glândula crucial que regula muitos processos no nosso corpo, e é vital reconhecermos quando algo pode estar errado. Se você tem artrite reumatoide ou qualquer outra condição crônica, entender como a tireoide pode afetar sua saúde é ainda mais essencial. Sinais e sintomas de problemas na tireoide. Fadiga e cansaço persistente. Sentir-se constantemente cansado, mesmo após uma boa noite de sono, pode ser um sinal de hipotireoidismo. Alterações de peso. Ganho ou perda de peso inexplicáveis podem indicar tanto hipo quanto hipertireoidismo. Alterações no humor e cognição. Depressão, ansiedade e dificuldades de concentração podem ser sintomas de problemas na tireoide. Sensibilidade ao frio ou ao calor. Sentir frio ou calor excessivos em momentos inadequados pode ser um sinal de disfunção tireoideana. Problemas digestivos. Constipação ou diarreia frequentes podem estar ligados a problemas na tireoide. Queda de cabelo e pele seca. Perda de cabelo e pele seca são comuns em casos de hipotireoidismo. Alterações no ciclo menstrual. Para as mulheres, irregularidades menstruais podem ser um sinal de desequilíbrio hormonal causado pela tireoide. Importância do diagnóstico e tratamento. Detectar esses sinais precocemente e procurar ajuda médica é crucial para um diagnóstico preciso e tratamento adequado. A tireoide influencia muitos sistemas no corpo, e problemas não tratados podem levar a complicações sérias. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor os sinais de problemas na tireoide. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, comentar abaixo sobre sua experiência ou dúvidas, e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre saúde. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que todos possam estar informados. E se você quiser participar do nosso grupo de apoio, deixe um comentário. Juntos, podemos enfrentar os desafios e cuidar melhor da nossa saúde. Muito obrigado por assistir e até a próxima!